Agora vamos aprender como executar os pilares que vão sustentar a cobertura da casa. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é da função do pilar. Ele tem uma função estrutural na casa. Eles encontram-se geralmente na junção de duas paredes. E eles têm a função de sustentação, pois eles recebem as cargas das vigas, da laje e da cobertura, transferindo essas cargas para a fundação. Chegou a hora de montarmos os pilares. A primeira coisa que precisa ser feita é o posicionamento da armadura principal. Essa armadura principal precisa estar amarrada através de arames nas esperas que vêm do bloco de coroamento. Nós iremos utilizar os espaçadores circulares. Eles servem para garantir o cobrimento mínimo do concreto sobre o aço. É sempre importante utilizar dois espaçadores na lateral maior do estribo, garantindo assim que não haja torção da armadura ao concretar. Após colocar a armadura e os distanciadores do pilar, nós vamos fazer o travamento do mesmo, posicionando a forma. As tábuas formam a lateral do pilar. Os sarrafos formam as gravatas e essas gravatas devem ser posicionadas a cada 30 centímetros de altura para que a forma do pilar não abra. O pontalete, que é cravado no solo, também tem a função de travamento para não abrir a forma, mas ele tem uma outra função, que é a de aprumar o pilar, manter ele perfeitamente no prumo. Agora que a armadura está posicionada, os espaçadores estão todos colocados e a forma já está tudo ok, iremos fazer a concretagem. Primeiramente, vamos umedecer a forma para que a água do concreto não seja absorvida pela madeira. Após lançar um pouquinho de concreto, é necessário fazer o adensamento, para que o material fique todo homogêneo, sem ar e todo bem agregado. Dando sequência, eu vou falar para vocês sobre as vigas de cobertura. Também são conhecidas como cintas de amarração. Em geral, elas ficam sobre as paredes, apoiadas nos pilares. Elas têm a função estrutural de sustentar a laje e a cobertura. Aqui nas vigas, nós utilizaremos dois tipos de distanciadores. Nas laterais, nós utilizamos o distanciador tipo circular. Já no fundo, nós utilizamos o distanciador tipo cadeirinha. Posicionada a armadura, na sequência nós vamos colocar as formas. Para as formas, nós utilizamos as tábuas nas faces laterais da viga, utilizamos sarrafos para fazer o travamento na vertical e utilizamos os pontaletes para fazer o travamento na horizontal e também para fazer o escoramento. Além disso, no topo das tábuas, nós pregamos pedaços de sarrafo para fazer o fechamento da forma. Dessa forma, você garante que ela está travada e não abrirá durante a concretagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.